Olá, gente peregrina! Olá, gente bem-bresina! Vamos começar com um café. Acabou-se! 8 de outubro, meio-dia, se você está aí na turma do gargarejo. Boa tarde. Para os demais, conforme seja a posição do sol, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque tem a turma da madrugada. Eu continuo aqui no passado, nesse 16 de setembro, tentando gravar 12 vídeos num dia só. Esse é o vídeo décimo. Falta depois o onzimo e depois o dozimo. Décimo vídeo gravado. Nessa segunda-feira, dia 16 de setembro, eu gravei os três vídeos de Levítico 26, os três de 27, os três de números 1 e agora o primeiro de números 2. 2. Cansado. Pense um sujeito cansado, mas feliz. Eu fico feliz quando eu me atribuo um plano e consigo cumpri-lo. Semana passada eu já tentei, mas deu tudo errado. Se bem que eu consegui gravar oito ou nove vídeos, não tenho certeza, mas ainda assim não consegui os 12 e eu não me perdoo, porque perdi a oportunidade. Hoje, até agora, tudo está dando certo. Se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, agende-se para a live dos mil dias. Sim, eu sei, eu vou falar o que você já ouviu, mas pode ter alguém que ainda não ouviu. E pode ser que você já tenha ouvido, mas não se deu conta da relevância do que eu estou dizendo. A tenda do necromante foi aberta dia 1º de fevereiro por euzinho necromante metafórico. 1º de fevereiro de 2022. Ela completa mil dias agora, dia 28 de outubro. Aniversário da tenda, mil dias. Ninguém comemora mil dias, professor. Preste atenção. Dane-se. E eu sou lá papagaio para ficar copiando os outros? Eu estou comemorando mil dias da minha tenda. Você tem uma tenda? Quando você tiver, você comemora 813. Eu comemoro mil. E vou comemorar três anos dia 1º de fevereiro. O canal é meu. Eu comemoro do jeito que eu quiser. E mil dias, meu amigo, mil dias, significa que eu cuido tanto, mas tanto da minha tenda, que eu sei quando ela vai completar mil dias. Dia 28. Nesse dia 28, eu pedi à comunidade, vocês me ajudam a que o canal alcance 10 milhões de visualizações? Eu vou olhar, nesse momento, dia 16 de setembro, quantas visualizações nós temos e vou dizer aqui para você saber que, nesse dia, 16 de setembro, às 16 horas, 4 horas da tarde, nós temos 9.862.236. Ainda falta 138 mil visualizações. Muito bem. É fácil olhar isso. Basta você ir na página inicial do canal. Lá em cima estão, assim, as informações do canal. Mais, você clica em mais e aparece a quantidade. Diga aí. Quando você assiste esse vídeo, quantas visualizações tem o canal? Se você faz comentário de engajamento, esse é o engajamento. Professor, hoje dia tanto, tantos milhões de visualizações. E para comemorar mil dias e dez milhões de visualizações, eu estou convocando a comunidade que queira, porque aqui é para gente que quer, nada aqui é obrigado. Gente que queira me ver feliz, manipulaçãozinha psicológica, né? Gente que queira me ver feliz, dia 28 de outubro, para estar presente nessa live, porque eu queria ter mil peregrinos online ao mesmo tempo. Não adianta entrar e sair. Tem que entrar e ficar. Então, você me ajuda? Eu também até pensei em fazer uma campanha de adesão ao projeto de tradução da Bíblia. Esse que você vai ver agora, traduzido e comentado. Eu preciso de apoio financeiro para isso. Não consigo fazer sozinho, tem conta para pagar. Mas só tem 348. O dia inteiro hoje, eu trabalhando feito um cavalo. E até agora, nenhum apoiador apareceu. Então, não é factível pensar que uma campanha de mil apoios até o dia 28 vai ser bem sucedida. Não vou me meter numa furada. Então, não vou me alegrar, dia 28, com mil apoiadores da nossa Bíblia Livre. Mas espero me alegrar com os 10 milhões de visualizações, com mil dias da tenda do necromante. É um feito extraordinário para um canal desse tipo, para alguém como eu. Com mil peregrinos online. Mas vamos ao vídeo, números 2, versos 1 a 9. Para isso, cá viemos. Pois então, vamos lá. Vamos já. Muito bem. Para o desespero dos mosquitos. O que é mosquito? É aquele espectador que pousa aqui, suga e vai embora. Ele está pouco se lixando para como é que as coisas funcionam aqui, como eu consigo fazer vídeo, de onde vem a remuneração. Ele se lixa. É cachorro magro, entra, come e vaza. É pernilongo, pousa, suga o sangue e voa. Então, para desespero desses, vou gastar mais tempo no meu vídeo. Porque primeiro vídeo do capítulo é dia de tour. Então, vamos lá fazer o tour. Página inicial da nossa Bíblia Livre. Aí está a nossa Bíblia Livre. Comecei a gravar hoje às sete da manhã. Agora são 16h30 e ainda está o mesmo 348. 54 mil inscritos. Um dia praticamente inteiro. E ninguém se dignou a apoiar o meu projeto. Tudo bem. Tudo bem. Eu ainda espero. E só espero porque preciso. Para apoiar, a pessoinha clica aqui. Ela se transfere automaticamente para a página e só precisará fazer um clique. Ou ela clica aqui. 10 paus por mês. Ou aqui. 25 paus por mês. Ou aqui. 50 paus por mês. Ou aqui. Eu já tentei fazer esta bolinha ficar grande e não fica nem por um cacete. 100 paus ou aqui. 200 paus. 200 de preferência. 100? Uh! Se é um sonho. 50? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. 25? Joia! Joia! 10 é o que dá? Maravilha. Não importa o valor. Torne-se um apoiador. Eu não tenho outra fonte de financiamento. Na verdade, eu não tenho nenhuma fonte de renda. Porque deixei meu trabalho para traduzir a Bíblia. Não, não era um trabalho qualquer. Eu era coordenador de programa de doutorado da CAPS. Pedi demissão. Sem poder me aposentar. Porque só me aposento em 2026. Para me dedicar à tradução da Bíblia. Ateu! Mas me lancei nessa empreitada ou imprudente ou corajosa. Então, eu preciso do apoio. Quem se dignar a apoiar, muito obrigado. Quem não? Tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Eu que pari, Mateus. Eu que o embale. Agora, vamos para a tradução. E o futuro terá muito a dizer sobre essa empreitada. Tenho certeza absoluta que estou trabalhando para frutos que eu mesmo não colherei. Números. Eu clico aqui. Vamos, então, saltar para o capítulo 1 de números. Está teimoso o botãozinho. Aí aparece números 1. Mas nós queremos 2. Números 2, precisamos ler de 1 a 9 e depois fazer o comentário. Vamos tentar tirar leite de pedra desse capítulo. E fala Yavve a Moshe e a Aharon para dizer. Homem sobre o estandarte dele. Em sinal para a casa dos pais deles. E acampam os filhos de Israel, desde Ante, ao redor, para a tenda de período, acampam eles. E os acampados para Oriente, para Levante, o estandarte do acampamento de Yehuda. E levantado para os filhos de Yehuda, Narshon, filho de Aminadav. E o regimento dele e os visitados dele, quatro e setenta milhar e seis de cem. E os acampados para os filhos de Zewolun. E os acampados sobre eles, galho de Issascar. E levantado para os filhos de Issascar, Netan-el, filho de Tsuar. E o regimento dele e os visitados dele, quatro e cinquenta milhar e quatro de cem. O total dos visitados para o acampamento de Yehuda, cem de milhar e oitenta milhar e oitenta milhar. E seis de milhar e seis de milhares e quatro cem para os regimentos deles, primeiro partem eles. Bem, você deve ter percebido que ou esse capítulo depende do anterior ou o anterior depende desse. Os números dos visitados são rigorosamente os mesmos. Cada consoante, cada vogal é a mesma. Então, ou os dois textos foram escritos juntos. Não sei. Ou esse texto é o original e o texto da guerra o acompanha. Ou o texto da guerra é o original e esse o acompanha. O que faria desse texto? Já quase um texto limpando as fraldas de Jesus. Mas, é o que há. O texto, então, começa a dizer de novo o texto mitológico de que Yavê no deserto falou com Moshe e com Aharon. Mentira cabeluda que mentira que barata voa. Porque não tem Êxodo, não tem Moisés, não tem Aharon. São textos fictícios. Mas, esse texto fictício está tentando explicar como que o povo caminhava no deserto e está emulando um exército. Então, parece estar aparentado ao texto anterior. Esses homens vão acampar de frente, ou seja, com a porta das tendas voltadas para o estabelecimento, o enorme pátio dentro do qual está a tenda, ao redor, norte, sul, leste, oeste, voltados, então, para a sacralidade no centro. Então, eles vão começar. Oriente. Oriente é leste. Ou seja, para o lado do Jordão. Para o lado do Jordão, oriente, leste. O estandarte do acampamento de Yehudá. Eu acho que Yehudá aí tem um errozinho que precisa ser corrigido. Está agarrado. Depois eu vou corrigir isso se nenhum peregrino generoso não me alertar disso. Então, Yehudá fica a oriente, a leste do santuário. Lembrando que entre eles e o santuário ficam os levitas no meio. Porque se o pessoal de Judá encostar no santuário, morre tudo. E a vé mata tudo. Então, vai ficar Judá, Yehudá e os regimentos, de novo o termo militar, os regimentos, os levantados para a tribo. E o chefe, o cabeça, é aquele já mencionado no capítulo anterior, repetido. É o Narshon, filho de um tal de Aminadab. E o número de soldados que se apresentam nesse acampamento são 74.600. Mesma coisa do texto anterior do capítulo 1. Junto com Judá, porque são quatro lados, supostamente doze tribos. Então, nessa mitologia, a organização é três de um lado, três do outro, três do outro, três do outro. Então, junto com Judá, estaria Issascar, o galho, ou seja, a tribo de Issascar. Aí, vai levantar o chefe, o capitão, o centurião, um tal de Netanel, filho de um tal de Suar. Já vimos no capítulo anterior. Sendo que no capítulo anterior era a cerimônia de juntar, contar, fazer a presepada toda. Agora é, vamos para a caminha, está na hora de mimir. Na hora de mimir, vai o mesmo pessoal para a caminha. Lava o pezinho, veste o pijama e vamos todos para o saco de dormir. Mas não toquem no templo, porque senão vão para o saco. E os soldados de Issascar são cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Olha os números. Cara, esses caras, às vezes eu fico me perguntando se a Academia Internacional não entende errado. Elef não é milhar, né? Sei lá o que é elef, mas o pessoal jura por Deus a mãe mortinha que elef, então, quatro e cinquenta elef são quarenta e cinco mil. Não tem jeito, não. É uma invencionice absurda, né? Junto com Yehudá e com Issascar está Zebulun. Então, vai ficar Yehudá, Issascar e Zebulun a leste. Vamos pensar assim, para o lado do Jordão. A mesma coisa, tem lá o visitado, o levantado dele, tal de Eliave, filho de Relon. E o número de soldados, cinquenta e sete mil e quatrocentos. Aí, o narrador vai fazer um apanhado. O total do acampamento de Judá, mas não é o acampamento de Judá. É o acampamento de Judá, que é de Issascar e de Zebulun. Três contingentes, três grandes regimentos, num acampamento só, a leste. Não diz como é que era organizado, né? Três grupos, um aqui, outro aqui, outro aqui, tudo misturado. Três bolas, uma bola aqui, uma bola. Não fala, só fala que está a leste, né? Não chegou ao detalhe. Aí, o número é um número gigantesco. Cem de milhar, então, cem mil. E oitenta de milhar, cento e oitenta mil. E seis de milhares, então, cento e oitenta e seis mil. E quatro, cem. Ou seja, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos moleques acima de vinte anos, prontos para morrer em nome de Yervé. Mas não podem tocar no templo porque morrem. É muito engraçado. Onde vais, moleque de mais de vinte anos? Vou lutar por Yervé. Contra quem? Contra os gregos. E por que você não se protege no templo, na tenda? Porque se eu tocar, eu morro. Ah, então você morre de qualquer jeito? Sim. Mas então, por que não morre no templo? Está doido? Aquele Deus é doido. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com e inscreva-se para a live do dia vinte e oito. Como é que eu faço isso, professor? É só comparecer. No dia da live, no horário, você abre seu computador, seu celular, seu tablet, sua televisão. Vai lá no canal Tenda do Necromante, fica esperando. Marca lá o vídeo que corresponde à live, vai ter a contagem regressiva, começa você estar presente. Ou então, você vai na página inicial do canal, localiza lá o vídeo que já antecipa a live do dia vinte e oito, clica nele e peça notificação. No dia, você será avisado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos fazer silêncio que Judá, Issascar e Zebulon estão mimindo. Vão ter sonhos terríveis. Porque quando não estão matando bicho, estão tentando matar gente.